Serviço de recolhimento de entulhos, higienização e desobstrução das ruas atingidas pela enchente, aqui na região do praia e enlajado. Os equipamentos da prefeitura, retroescavadeiras, caminhões, todos imbuídos nesse serviço, que deve durar dias. Muito lixo e também moldo acumulado nas ruas. Não, mas der, não, eu tô mais difícil, então eu vou lá te seco. Eu falo da minha besta, né? Eu falo aqui, ó. Boa, vai. Bom, porque ele não consegue ele, deve ser até...